E aí, viajantes? Bem-vindos de volta ao Porto das Viagens. Eu sou o Irã. Então, é com muita felicidade que eu faço esse vídeo aqui sobre fazer o doutorado aqui em Portugal. Então, como o pessoal sabe, eu vim aqui para Portugal em 2015, exatamente para cumprir esse objetivo que, recentemente, eu finalizei, né? Eu finalizei o doutorado em Jarecivil, aqui na Universidade do Ninho, em Guimarães. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te falar exatamente toda a minha experiência aqui em Portugal, desde o acesso à universidade até a defesa de doutorado. Então, vê o vídeo até o final porque está bem informativo, bastante detalhado exatamente todas as informações que você precisa saber sobre o doutorado aqui em Portugal. Então, vamos lá falar do acesso ao curso, né? Para poder vir fazer o doutorado aqui em Portugal, primeiro você tem que fazer a candidatura ao doutorado. Você tem que escolher aí, procurar nas principais universidades, Universidade do Ninho, Universidade do Porto, de Lisboa, de Coimbra, de Aveiro, né? E aí, para a candidatura, geralmente você precisa mostrar, você precisa enviar o currículo, o histórico e o seu diploma, carta de recomendação e carta de motivação. Então, para fazer essa candidatura, geralmente paga uma taxa também. Aqui na Universidade do Ninho, é no valor de 20 euros. E aí, geralmente, você não precisa nem validar o seu diploma brasileiro aqui para as instituições portuguesas. Com o diploma brasileiro já é o suficiente. Quando você for aceito, você precisa pagar uma taxa, que é a taxa de inscrição e matrícula, de 126 euros, para o caso aqui da Universidade do Ninho. E aí, anualmente, você precisa também pagar a inscrição no valor de 26 euros. Então, como você percebeu, o doutorado aqui em Portugal, ele é pago, né? Aqui na Universidade do Ninho, geralmente, custa aí em torno de 3 mil euros anuais. O processo de candidatura e de admissão aqui em Portugal é muito mais simplificado do que lá no próprio Brasil, que geralmente você precisa aplicar um pré-projeto, você tem que defender o projeto. Aqui não. Praticamente, você envia os documentos para a candidatura e paga uma taxa e espera o resultado só. Agora, vamos lá para o que interessa, né? Que todo mundo tem interesse. É a questão de bolsa aqui de doutorado em Portugal. Então, diferente da inscrição no curso, que você não precisa fazer a validação do diploma, para ter a bolsa, você vai precisar. Por exemplo, se você tiver uma proposta de bolsa de projeto para vir aqui estudar em Portugal o doutorado, você precisa ter um diploma daqui ou o seu curso validado aqui nas universidades de Portugal. O valor da bolsa gira em torno de 1.100 euros. As principais oportunidades você vai encontrar no site Euraxis, e eu vou deixar aqui na descrição para você consultar. Agora, para o financiamento nacional, aqui existe como se fosse uma CAPES, que é chamada FCT, Fundação para Ciência e Tecnologia, e você consegue também ter a oportunidade de bolsa financiada de forma nacional. Você vai precisar praticamente dos mesmos documentos que eu falei para a candidatura de doutorado, e mais um projeto de doutorado. Isso vai ser avaliado. É bastante difícil conseguir essa bolsa, mas não é impossível, até porque eu tive esse financiamento. E o currículo que geralmente você usa para esse tipo de candidatura é o no Ciência Vitae, que é como se fosse um látice português. Vou deixar aqui também o site na descrição desse vídeo. O nome do concurso para você conseguir essa bolsa se chama Concurso para Atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento. Então, você encontra isso no site da própria FCT, e eu também vou deixar aqui esse terceiro link na descrição para você consultar direitinho todos os critérios para essa bolsa. E aí tem um detalhezinho muito chatinho dessa parte da FCT, é que geralmente quando você é aceito, assina o contrato, e tem a vigência, por exemplo, no dia 1º de setembro, você só vai começar a receber lá para 1º de janeiro. Então, o primeiro pagamento demora até bastante, uns 3, 4 meses, e depois fica tudo certinho. O valor da bolsa também é de 1.100 euros nesse caso. Agora vamos falar um pouco do curso em si, como é que ele funciona. Geralmente os doutorados aqui em Portugal têm a duração de uns 3 anos, isso é o mínimo que você tem que fazer, ou seja, 3 matrículas. Só que geralmente o pessoal aí termina o curso com 4 anos ou 5 anos. Eu terminei em 6 anos, então demorou bastante aí. E o curso, eu senti que ele é muito voltado para pesquisa, tem pouquíssima coisa aí de ensino, né? Não tem disciplina de estágio de docência, não tem disciplinas até mais específicas de um curso. Por exemplo, em área civil, eu não tive aí tanta disciplina focada no meu assunto como acontece nos programas lá no Brasil. Então o curso aqui em Portugal, ele é bem voltado para pesquisa. É publicar artigo em revista internacional, participar de conferência, mas nada muito voltado para você dar aula e nem ficar tanto tempo na própria sala de aula, né? O meu curso, por exemplo, eu tive 6 disciplinas somente, o projeto de tese e a tese. Eles atualmente até aboliram todas essas disciplinas e o projeto de tese, e agora o doutorado aqui na Universidade do Ninho, em engenharia civil, é somente a tese, é só pesquisar. Então se você estiver procurando aí uma experiência mais voltada aí para ensino, ou ter um conhecimento mais específico na sala de aula, né? Com alguma disciplina, não é bem aqui o caso das universidades de Portugal. Aqui é muito voltado para pesquisa. E aí no caso do meu programa, o mínimo para poder terminar o doutorado era apenas um artigo em revista internacional. Se você escrever a sua tese no formato convencional, mas se você escrever em formato de artigos, o mínimo é de 3 artigos. Mas isso aí também vai depender muito de programa para programa, universidade para universidade, mas eles são bem criteriosos quanto a isso para poder você defender a tese. Então tem outra coisa chatinha aqui, que é a própria defesa. Para você defender, aqui em Portugal também você precisa pagar, e o valor é de 300 euros. Então, ou seja, você tem a tese pronta, você deposita para a universidade, e você fala, olha, eu quero defender. Você paga 300 euros. E aí no final, para você pegar o seu diploma, custa também 200 euros. Então aqui, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que pagar. É bem diferente do doutorado nas universidades do Brasil, que é tudo de graça, né? A defesa do doutorado, ela demora mais ou menos uns 180 minutos somente. Eles são bastante criteriosos quanto ao tempo. Para a apresentação em si, é somente 20 minutos, totalmente diferente do próprio Brasil, que às vezes demora 50 minutos você falando da sua pesquisa. Aqui não, é somente 20 minutos. E eles são muito criteriosos quanto a isso. São cinco professores que avaliam a sua defesa, é o presidente do júri, que geralmente é o professor no mais elevado nível da universidade, que é o professor catedrático. Dois avaliadores externos, ou seja, de outras universidades. Um interno, daqui da sua própria universidade. E o orientador. Então eles têm cronometrado um tempo para poder discutir contigo as questões da sua tese. E aí passa para o outro, passa para o outro. E aí no final de 180 minutos, encerrou. Na minha opinião, foi uma defesa bem tranquila e tal. Muita discussão. Às vezes é uma coisa um pouco mais básica, que você tinha que definir algumas coisas. Mas foi mais uma conversa. Diferente do Brasil, a defesa aqui é muito um diálogo. É só duas pessoas falando. O professor está te avaliando e somente tem um momento de pergunta e resposta. Enquanto no Brasil, geralmente é uma discussão e tal. Todo mundo conversa, todo mundo tira dúvida. Ah, que eu pensei em fazer isso aqui. O orientador fala e tal. Aqui não é assim. É somente duas pessoas falando, depois de duas pessoas, depois de duas pessoas. E aí encerra o momento. Eu senti também aqui que o curso é muito voltado individualmente. Você faz o seu próprio trabalho. Eu acho que não tem tanto apoio de alunos, de iniciação científica, ou até de mestrado. O pós-doc, o trabalho é quase que individual. E aí o pessoal também pergunta bastante se é possível fazer o doutorado sabendo apenas português. Então, para fazer um doutorado, praticamente tudo que você vai ler é em inglês. A comunicação aqui na universidade dá para se fazer sempre com português. Do jeito que eu estou falando aqui, é do jeito que eu falo na própria universidade. Então, em termos de comunicação dentro da universidade, tá. Só que você vai ter um pouco de dificuldade aí em termos de leitura, de artigos e tal, escrita. Mas a tese, até a própria tese aqui, pode ser escrita em português e português brasileiro. Não tem problema nenhum. Agora, o que é o ponto mais positivo, na minha opinião, de ter feito o doutorado aqui em Portugal? O ponto positivo foi que o meu currículo científico cresceu bastante por causa da pressão, por publicar artigos, participar em algumas conferências. Mas isso fez o meu currículo crescer de maneira muito rápida e que talvez não aconteceria no Brasil, já que existe um mix aí de sala de aula e até algo voltado para o próprio ensino. Outra coisa que eu senti aqui é que existe um distanciamento muito grande entre o professor e o aluno aqui em Portugal. ou seja, o professor mantém o respeito de professor enquanto que no Brasil existe um contato mais próximo e estar com o professor, acho que o professor é um pouco mais humano, né? Aqui existe um certo distanciamento, ou seja, você não vai almoçar todo dia com o seu professor. Eu, pelo menos, raramente almocei com a minha orientadora, né? Enquanto no Brasil, isso acontecia de maneira muito mais frequente. Outra questão, em termos de horários, pelo menos no meu programa, isso foi sempre bastante flexível, eu não precisava cumprir horários, tipo de nove às dezoito, sempre foi muito flexível, eu podia fazer o trabalho da minha maneira até que eu consiga entregar os resultados. Outra questão que me deixou também bastante pensativo, achei muito estranho isso aqui em Portugal, é que, por exemplo, às vezes você precisa fazer alguns ensaios, não no seu grupo de pesquisa, mas em outro lugar, e você precisa pagar pelo ensaio. Não vai sair do nosso bolso, claro, mas vai sair de projetos, mas, sei lá, você vai fazer ensaio dentro da própria universidade, e outro grupo paga para outro grupo para poder fazer esse ensaio. No Brasil, isso não é muito comum. E outra coisa, é que aqui em Portugal, eles não estão muito interessados em participação de congresso, como a gente é lá no Brasil, né? Lá a gente quer muito participar, e tal, de congresso, viajar, e tal. Aqui eles meio que desvalorizam isso. Claro, existe uma certa importância, mas não é tão importante quanto publicar na revista internacional. Então, eles focam muito para essa parte de publicação internacional, e não para a conferência. E eu já fiz outro vídeo aqui no canal, falando sobre estudar em Portugal. Eu detalhei o passo a passo para você vir estudar aqui, não só do doutorado, mas também de outros níveis na universidade, e eu vou deixar aqui nos próximos cards, aqui para vocês verem. Então, se você estiver se perguntando, pô, ele terminou o objetivo aqui em Portugal, ele vai voltar para o Brasil, o Ira vai sair daqui, e vai voltar lá para a Fortaleza, não. Eu ainda vou continuar aqui em Portugal um certo tempo, ainda para fazer investigação. Então, vocês ainda vão ver muitos vídeos aqui de Portugal, muita coisa interessante aqui de viagem aqui pela Europa. Então, não perde. Se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreve, e deixa aquele like aí para poder ajudar. Valeu e é nóis! E aí